No momento inspiração de hoje, nós vamos falar de autoestima. Vocês votaram aqui na enquete, o tema mais votado foi autoestima e eu vou te falar quatro pilares sobre autoestima. O primeiro pilar é o seguinte, autoestima é o valor que você se dá, é o quanto você se gosta. Segundo ponto é que a autoestima influencia em todas as áreas da sua vida. Influência na sua produtividade, influencia na escolha das pessoas que você namora, que você se casa, na escolha dos seus amigos. Então aqui é um PS, se você é pai, se você é mãe, se você é professor, o jeito que você lida com as pessoas ao seu redor, com os adolescentes, com as crianças, vai influenciar na autoestima deles e vai influenciar na escolha dos amigos. Terceiro ponto que eu quero falar pra você sobre autoestima é... Você tem a sua autoestima ok, elevada, você se gosta, você sabe do valor que você tem, mas... A pessoa que convive com você, seu esposo, seu namorado, sua esposa, sua namorada, enfim, aquela pessoa que mais convive com você, ou seu chefe, por exemplo. Tem autoestima baixa. A autoestima baixa da outra pessoa pode influenciar negativamente na sua autoestima. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. E quarto e último ponto. A autoestima não é estática, não é algo que, ah, minha autoestima é baixa, sempre foi baixa. Não. Você pode mudar e elevar a sua autoestima. E pra finalizar essa inspiração, eu tenho um convite pra você. Cuide de você. Olhe pras suas necessidades. Olhe pras suas emoções. Não finja que tudo tá bem quando não tá bem. A partir do momento que você para e decide olhar pra você e cuidar de você, aí sim as coisas podem se transformar e podem ficar bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.